Fala de GESCOLHIDOS, e hoje eu trago pra vocês uma batalha incrível, e obviamente que dentro dessa batalha não apenas o que eu vou dizer é importante, mas o que vocês acreditam também é. Então eu vou pedir que vocês deixem aí nos comentários, a partir de agora, o que vocês acham que aconteceria se todo o Panteão dos Anjos, se todo o kernel do mundo digital, a casa dos Anjos Digimon no mundo digital, batalhasse contra toda a área escura, contra os Sete Lords e Digimons que tenham tipos parecidos, que comandam lugares lá. Se uma luta total entre Anjos e Demônios acontecesse no mundo digital com todos os Digimons que a gente conhece hoje, qual o lado vocês acham que teria vantagem? Qual o lado vocês acreditam que ganharia? Quais seriam as batalhas que aconteceriam? Tudo isso é muito importante pra um vídeo como esse. Seus comentários são sempre importantes pra um vídeo como esse, então já comentem aí o que vocês acreditam, mas também deixem um like e se inscrevam no canal, assim vocês ajudam o canal um pouco mais. Então eu vou dar minha opinião pra vocês sobre o que eu acredito que aconteceria e quais seriam os Digimons principais mais incríveis por trás das melhores batalhas, caso algo assim acontecesse, se já não acontece, afinal de contas estamos falando sobre a força dos poderes sagrados contra o mal, as trevas. do mundo digital. Então vamos lá. Então pra começar, galera, já tirando da frente isso, o Lucemon não faz parte do lado sagrado dos Digimons aqui, não. Ele é o Lucemon de agora. A gente não tá falando do mundo digital lá da Gênesis do começo, a gente não tá falando daquele mundo digital do lado sagrado, não. A gente tá falando de agora. E o Lucemon é o líder dos Sete Lords Demônios. Um dos demônios mais poderosos, se não o mais forte que existe mesmo hoje em dia. E por isso ele vai lutar pelo lado da área escura, pelo lado das trevas. Então ponto final. Isso é muito importante. Acho que todo mundo já meio que imaginava isso, né. Então, agora a gente tem essa batalha acontecendo. E, obviamente, acho que todo mundo sabe e espera que os mais poderosos pros dois lados serão os Digimons que estão no nível Mega, né. Todos eles. A gente tá falando de Anjos e Arcanjos e tudo mais do nível Mega e Demônios e Vampiros e Mortos-Vivos do nível Mega do outro lado. Que vem, obviamente, da área escura e do lugar sagrado da Casa dos Anjos no mundo digital. Ponto final, né. Basicamente, céu contra inferno acontecendo no mundo digital. E é isso. E eu posso falar pra vocês já, galera. O ponto principal serão os três Grandes Arcanjos e os outros Digimons Megas ali que são próximos a eles. Do outro lado, a gente tem principalmente os Sete Lords Demônios. Eles são os mais poderosos lá. Obviamente que tem mais alguns outros Digimons ali na área escura. Muito importante isso, né. Mas, né, a gente tem que levar em consideração que exércitos existem. Existem muitos Digimons mais fracos que formam exércitos em ambos os lados. Então a gente vai ver, sim, um monte de Angemons, um monte de Darkmons, até Holy Angemons e Angeomons, entre outros Digimons Anjos Sagrados, né, de um dos lados. Do outro lado, um monte, uma montanha de Digimons Demônios de todos os tipos possíveis. E tem muitos mesmo, né. A gente tem Devidramons, Devimons, PicoDevimons, né, Evilmons. Um monte deles ia formar exércitos e eles iam lutar um contra os outros. E isso é importantíssimo, porque a maioria das pessoas ignora esse tipo de coisa, né. A gente sabe que tem os mais fortes, mas os exércitos vão batalhar junto, né. Então, se essa batalha acontecer no mundo digital, vai ser uma guerra devastadora. E esses exércitos vão participar ativamente disso. Então, podem acreditar que vão ter milhares e mais milhares de Digimons. Digimons, normalmente, são quantidades enormes mesmo, né, formando esses exércitos. Então, isso sendo levado em consideração, a gente tem que falar agora, então, sobre os mais poderosos e as vantagens. Como assim vantagens? A gente tá falando, obviamente, de atributos, galera. De onde vêm esses Digimons e qual é o atributo deles? E de cara, eu já vou dizer pra vocês. O lado dos anjos, o lado sagrado, é muito mais forte aqui. Eles têm, literalmente, o poder da luz, que normalmente ganha do poder das trevas, né. Às vezes, com muita vantagem. E os Digimons que vêm da casa dos anjos, do panteão dos anjos, do mundo digital. A grande maioria, se não 99% ou 100% de todos eles, tem o atributo vacina. E do outro lado, do lado das trevas, que vem da área escura, 99%, 100% tem o atributo vírus. Ou seja, enorme vantagem pro lado dos anjos, logo de cara. Obviamente, são vantagens que não são automaticamente absolutas. Você não vai ter uma vitória completa dessa maneira. As batalhas, inclusive, acontecem de maneiras diferentes. Não é porque você tem uma vantagem que você vai sempre ganhar aquela luta. Isso é importante. Mas, é importantíssimo levar em consideração que, no quesito vantagens, o lado sagrado é, sim, muito mais forte. Principalmente porque eles têm números enormes também. Não é como se eles estivessem lutando sem exércitos. Não. Você tem um exército de Digimons que tem vantagens sobre o outro exército de Digimons. Então, eu posso dizer pra vocês que, talvez, o lado das trevas, o lado da área escura, venha com alguns planos. Eles têm planos, eles batalham de maneira diferente, pra que eles tentem evitar essas vantagens. Mas vai ser muito difícil. Muito mesmo. Apesar disso, a gente sabe que, mesmo em força, eles são bem parecidos, né? De certa maneira. Pra todos aqueles que as tiram de mod Venture, por exemplo, vocês vão se lembrar que o Angemon precisou se sacrificar pra que o Devimon morresse. Porque, muitas vezes, o Devimon é um Angemon caído. Não é sempre, mas acontece. Todo mundo sabe disso. Então, eles se equiparam em força. Mas, ainda assim, a vantagem existe. Então, o lado sagrado já tem, né? Algumas partes ali onde eles já estão ganhando logo de cara. Isso é importantíssimo. Então, agora, vamos falar da parte mais importante. São os Digimons do nível Mega. Os Digimons mais poderosos. Aqueles que comandam ambos os lados. E eu sei que muitas pessoas, agora, já vão imaginar, né? Que o lado das trevas, o lado da área escura, tem muita vantagem. Eu vou dizer pra vocês por quê. Porque nós temos os sete Lords Demônios lá. É um grupo de sete Digimons incrivelmente poderosos. Eles estão em um número enorme. Inclusive, existem outros Digimons incrivelmente poderosos. Inclusive, outros Lords Demônios que existem na área escura. Então, você tem, por exemplo, o Malumyotsmon. Ou o Murmukusmon. Ou o Bagramon. Esses Digimons são Digimons incrivelmente poderosos. E que, na grande maioria das vezes, você vai encontrar na área escura também. Não é porque eles não fazem parte do grupo dos sete Lords que eles não estão lá. E se uma batalha completa, total, acontecesse, eles provavelmente batalhariam também. Porque eles não querem ser completamente destruídos. Você tem outros Digimons também, como o Querubimão Vírus, entre Anjos Caídos, que também participam do lado das trevas e ficam na área escura também. Você tem Cavaleiros das Trevas, como o Dark Knight Mon, que vem desses lugares. E a gente nem está levando em consideração formas X, porque formas X às vezes aparecem, às vezes não. Então, levando em consideração o geral, a gente tem esses Digimons aparecendo. E as formas X às vezes surgem. Então, é por aí. Do lado sagrado, do lado dos Anjos, a gente tem os três grandes Arcanjos. É o que todo mundo vai pensar. Que o Seraphimão, o Fanimão e o Querubimão são os principais. São aqueles que tem mais poder sagrado, os maiores de todos. Principalmente o Seraphimão é absurdamente forte. É um dos Digimons que tem mais poder sagrado, que existe no mundo digital. Então, sim, ele vai dar muito trabalho até para os Sete Lords, sem dúvidas, galera. Mas, vocês não devem se esquecer de que no Panteão dos Anjos existem outros Anjos nível Mega. Eles de rank quase parecido com os três grandes Arcanjos. Então, a gente tem toda uma classificação para os Anjos Digimons. Inclusive, eu já fiz vídeos disso aqui no canal. Espero que vocês tenham assistido. Mas, nós temos, por exemplo, o Claves Anjimão, o Slash Anjimão e o Dominimão. E os três são incrivelmente poderosos. Eles são de rank logo abaixo dos três grandes Arcanjos. Ou seja, muito fortes. São três Anjos do nível Mega com muito poder sagrado também. Ou seja, eles também vão lutar. A gente está falando de todos, galera. Até de Lovely Anjimão a gente está falando. E são outros Anjos que têm outros ranks. Todos eles, é uma batalha total, obviamente, vão estar participando disso. E, mais uma vez, eu preciso lembrar vocês de que, mesmo que o grupo dos Sete Lords exista e tudo mais, e Lucemon e por aí vai, ainda assim a vantagem maior fica para o lado do poder sagrado. Mesmo. Só o fato do Serafimão ter muito poder sagrado, tanto que chega a ser um absurdo, e ele ainda ter a vantagem do atributo, faria do Serafimão, provavelmente, um Digimon devastador, mesmo para os Sete Lords. Mas, eu preciso lembrar vocês de uma coisa importantíssima agora. Os Sete Lords, principalmente eles, não são Digimons normais. Eles são muito mais fortes do que o normal. Muito fortes mesmo. Eles têm tanto poder das trevas que eles, normalmente, conseguem até ganhar de Digimons que tenham muito poder sagrado. Isso acontece. Em especial, mesmo, o Lucemon. O Lucemon, como eu já mencionei para vocês, o líder dos Sete Lords. No passado, acho que todo mundo sabe, ele fazia parte do Panteão dos Anjos. Não só ele fazia parte, em sua forma mais fraca, normalmente, como ele aparecia, ele tinha poder suficiente para lidar com tudo que os três Grandes Arcanjos lidam agora. Ou seja, provavelmente, ele pode ser mais forte do que os três juntos. E isso é um absurdo. E lembrem-se, o Lucemon, normalmente, como líder, fica na forma do nível perfeito dele, que é o Lucemon modo caído. Ele ainda está no nível perfeito, que é o nível de um Holy Angemon. É o nível de um Metal Greymon, basicamente. Ele ainda pode se transformar. Ele pode virar o Lucemon Satan Mode, e ele vai ficar muito absurdamente mais forte. Então, mesmo que a vantagem para o poder sagrado exista, mesmo que a vantagem do atributo exista, ainda assim, os Digimons, do lado das Trevas da Área Escura, não podem ser subestimados de maneira alguma. Principalmente em grupo. Se eles decidirem lutar juntos, a coisa vai ficar muito destruidora mesmo. E, obviamente, que vai ser difícil da gente julgar como essas lutas aconteceriam. Quem luta contra quem? Isso daí dependeria de quem estivesse criando uma história para isso. Mas aqui a gente pode apenas imaginar que as forças se equiparam. Eu acho que, de certa forma, no quesito Digimons mais fortes, os Sete Lords e outros Digimons da Área Escura conseguem superar um pouco, mas a gente não pode desconsiderar as vantagens. Poder sagrado enorme, gigantesco, transbordante, junto com o atributo que supera o dos outros. Basicamente, vacina, ganha de vírus. Quase sempre. Então, isso é importantíssimo. Faz com que essa batalha seja incrível. E, acima de tudo, galera, se essa batalha acontecer no mundo digital, uma batalha completa com todos esses Digimons ao mesmo tempo, provavelmente a gente teria tanta destruição no mundo digital que ia ser um apocalipse. Basicamente, isso ia acontecer lá. E eu quero também lembrar a todos vocês de que os anjos Digimons, em especial os três grandes arcanjos, obedecem diretamente ao deus do mundo digital. E, obviamente, que na grande maioria das vezes, o deus do mundo digital, onde todos esses Digimons existem, é o Yggdrasil. Acho que todo mundo conhece o Yggdrasil. E o Yggdrasil provavelmente não faria parte disso, porque ele não se envolve com essas coisas. Mas, se ele precisar salvar o mundo digital dele, com os Digimons dele, e ele precisar aparecer ali para acabar com todos os Digimons da Área Escura, ele vai. Ele vai surgir para fazer isso, porque ele já fez isso em outras histórias. E ele é literalmente o deus do mundo digital. Vai ser muito difícil para qualquer um ali fazer qualquer coisa. Mesmo se um Digimon como o Voltobaltamon aparecer. Acho que todo mundo hoje conhece o Voltobaltamon. Ou o Plutomão, que é literalmente outro Digimon incrivelmente forte, que surge da Área Escura. Se qualquer um desses Digimons surgir, eles ainda são apenas Digimons, que têm muito poder das trevas. Muito. Um absurdo. Mas eles ainda são apenas Digimons, que têm as mesmas desvantagens contra os Digimons Sagrados, contra os Digimons Vacina, e principalmente, eles muito dificilmente vão ganhar do próprio deus do mundo digital. Ou seja, é por aí, galera. Muito provavelmente vai ser uma batalha incrível, devastadora, apocalíptica, mas, no final das contas, eu acredito que o lado sagrado, o lado dos anjos, ainda tem uma vantagem muito grande. Tão grande que a gente pensa em dar a vitória logo de cara para eles. Eu só acho que a única coisa que segura um pouco é o fato de que os Sete Lords e alguns outros Digimons como Volta ou Baltamon existem, e eles são muito mais fortes do que o normal. Assim como deuses, basicamente, principalmente o Lucemão. Então eles seguram um pouco, mas se eles chegarem ao ponto de destruírem tudo, por exemplo, destruírem os Três Grandes Arcanjos, se o Yggdrasil aparecer, e ele precisaria aparecer num caso como esse, e de certa forma ele faz parte, sim, do lado dos anjos, ele acabaria com tudo, simplesmente. É muito difícil de eles superarem algo assim. Nenhum deles é o Ômegamon-X ou o Alphamon, por exemplo, né? É o que se imagina. Então eu acho que é isso, galera. Mas então, pessoal, é isso. É isso que eu acredito que aconteceria de uma maneira um pouco geral se uma batalha total entre o lado dos anjos e o lado dos demônios em Digimon acontecesse, né? Eu acho que seria por aí, mas eu quero saber, mais uma vez, como eu já pedi no começo do vídeo, o que vocês acreditam que aconteceriam? Vocês acham que um lado ganharia, ou o outro seria um empate? Vocês acham que o mundo digital seria completamente destruído, né? Quais Digimon batalhariam? Deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Muitas pessoas queriam que eu falasse um pouco mais sobre Digimon os anjos e Digimon os demônios e uma batalha entre essas coisas, então acho que esse vídeo fica super legal pra isso, mas, mais uma vez, quero saber o que vocês acham. E eu aguardo todos vocês pra todos os próximos vídeos. Então foi Digi Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.